Como é morar em um dos países menos conhecidos do mundo? Ó, viagem eu gosto. Faz fronteira com a Áustria e a Suíça. É só atravessar uma ponte e em dois minutos tu tá na Suíça. Olha que chique, pensou? Você fala, ó, hoje não dá, tô na Suíça. Pô, da hora isso aqui. Você vai comprar pão na Suíça. Esse país é um principado, ou seja, tem um príncipe como chefe de estado. Isso aí dá merda, né? O monarque, não é? O bagulho do monarque. Tem monarque dessa época aí, né? E todos os anos o príncipe faz a maior festa e convida o povo pra participar. Pô, louca, isso é gente boa. Caralho, é foda ser amigo do príncipe? Uma coisa bem doida daqui é... 2011 era possível alugar o país inteiro... Caralho! Passar uma noite por apenas 70 mil dólares. Mano, o país inteiro dava pra alugar? E o povo que morava lá fazia o quê? Virava NPC? Você chega nos lugares, entra em qualquer casta e o pessoal... Obrigado pela rosa. Thanks for the world. E mais trabalho do que pessoas. Porra, será que tem trampo pra entregador de pizza? Não tem pessoa pra pedir pizza ali, né? Vou fazer o quê lá também? Aqui praticamente não existe crime. Não existe crime porque não tem ladrão, não tem nem pessoa pra roubar direito.